O Mark tem muita coisa pra resolver aqui, velho, só que eu já tinha lido essa tecnologia que vai aparecer agora, né, tinha lido, então deixa quieto, eu coloquei um mod lá pra fundir os itens melhor, né, porque aí se você fundir os itens sem mod, ele sempre manda um item do mesmo nível, agora vai mandar o item que tava antes, né, bem melhor, aproveitar então pra fundir algumas coisinhas aqui, velho, tá só vindo item bosta, pode fundir essas armas, Hummm 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 O Mark 2, se eu não explodir, eu sou uma muralha sem mod, eu podia, ó Normal A lâmina piranha aqui, cadê? Lâmina piranha, essa arma possui milhares de dentinhos afiados que não siram por comida Ok Tá, o Trogh tá vindo aqui emocionado Vamos segurar ele aqui, velho E aí, Frit, boa noite Isabela, eu vou voltar com você por hora, pra gente vir aqui pro castelo voar um Halking Poder melhorar em grade aí, pra gente não perder Os voados ali em cima provavelmente vão cair Aqui a gente vai atacar a Fossa Infernal, né, pra tirar essa base Skaven aqui Que não dá pra deixar aqui não, né Tá, essa bandeira aqui antes dava acho que 4 de liderança, mas era 9 se eu não me engano E agora da Inabalável ele desce uma esquina, maravilhoso Vamos colocar para... Bom general, pra ele não derreter Objetivo é arrumar um local perfeito pra Lua Eterna de Mel de Vlad e Isabela Pois é, isso merece Ahn, acho que eu vou ter que atacar daqui, porque aí nem uma torre vai acertar, velho Esse cantinho aqui Obviamente a gente pode fazer a famosa bait da bait aqui, né Se eu atacar por aqui, o portão mais perto é esse aqui pra chegar Só que aí você tem que atacar muito rápido Se eu vier pra cá, eu posso dar a volta por aqui e já pegar esse ponto bio Então vamos esperar aqui Você fica aqui Os mortos são meus Os mortos são meus Agora 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 O arco de captura dessa torre é grande! Na campanha do Belacord, os espíritos imortais têm muitos senhores derrotados mesmo? Como isso funciona? Não, não, não! Cara, eu não consegui testar isso ainda. Isso até te ajudava, mas eu realmente não consegui testar isso ainda. Eu joguei só começando a campanha dele. Mas, em teoria, você mata um senhor humano e converte ele para um príncipe demônio. Agora, como exatamente funciona isso, nem eu sei te dizer. Mas parece bem legal. A cornet! A cornet! A cornet! A cornet! É um salteador de arma grande, é um susto de amizade Eu nem posso brigar do outro lado ali porque tem a praia precipitosa Eu espero meus caras saírem da volta que o bagulho fica louco O que eu to falando, você mata ele na batalha e ele aparece como um príncipe demônio E pensador e boa noite, tudo bem Ah, co-op só quando vi alguma atualização docente pra ele, pra fazer com muita gente Se não vai ser só estresse Pega aqui a catapulta Precisa ir pra cá Vem cá Vocês vão deixar cobrar o portão aí pela vez A parte boa que eu fiz o morto conseguiu entrar, então já tá dando dano em área em todo mundo Perfeito É isso que a gente precisa Ignora a catapulta não, vai atrás Assim como a gente vai atrás dessa galera aqui Vou levantar a roupa e dar uma assoprada do terror espírito aqui Nossa Parabéns máquina, parabéns Duas palavras Parabéns Parabéns Você usou bomba dimensional Skaven na unidade que estava no meio de todas as suas tropas Caralho, nem precisa soltar magia, velho Parabéns máquina, matemário Apapá Uma coisa bemham as que ia ser feitas Acho que ta dentro da temática Apapá Modo mortis EdGame Era isso ou a nuke do ICT, né? Isso facilitou muito o senhor para mim, maravilhoso, posso curar você... Alvo inválido, alvo válido aliado. Ué, eu vi que eles morreram aliado? Perdi nada, hein? Mais uma. Mais uma bomba dimensional escape. O que é que eles morreram ali? O que é que eles morreram ali? O que é que eles morreram ali? O que falta aqui ainda? 700. Tá. Esse game ganhou aqui. Esse game ganhou A bandeira da catapulta tá aqui atrás Ou seja, tem uma entidade viva aqui atrás Só que aqui Tem uma entidade No chão Só que se a bandeira tá aqui Ele tá vivo E minha unidade que tava atacando ela Tá lá atrás, ou seja, esse game é muito esperto Vamos dar um mérito pra ele Miserável é um miserável Essa batalha tá totalmente Skaven Muito bom, duas situações muito Skaven Aconteceram nessa batalha Sumiu daqui Entendi nada Se eles podem ser customizados Vai ser todo mundo igual A dona ia pegar isso aqui, mas vou pegar só os 7 mil Sitiador Conseguimos passar por cima ou passar por baixo De qualquer maneira, logo esses milhares deixaram de ser um problema Quanto são vitórias em voz da batalha de cerco Líderas mais 4 vão montar cercos ou rodear povoados Ok Pode colocar esse aqui Esse daqui Esse Pode deixar Vai, Vansfera Esse daqui é meio bosta, mas vou usar pra pegar um Spectre Pode ser esse cara Aí você vem ajudar nesse exército aqui do Hoxing Zen Pode reparar Aí agora pode demorar esse vídeo Ganhada Majestade E vida Decreto Crescimento Crescimento Também Zang com sono Vamos lá Você bater naquele exército do Urzeg de forma incrível na última vez E temos aqui os anões de Karaknorn Desse lado aqui vão brigar Vem pra cá você Deixa esse aqui cuidar De todas as incursões orcas que possam vir Eu sinceramente não queria entrar aqui porque o Averlange terminou a brigar com eles Não perca meu tempo com o Petit Talk Faça sua oferta e ser terminada Ele até tá pensando assim Em ser meu amigo Não sei se eu faço amizade com ele O Conde de Averlange é meio louco mesmo Apesar dele não desistir aqui Ele aceitaria virar meu amigo Tá muito ruim jogar com muitas pessoas O que você quer? Hummm Ter esse ataque com ele Aqui não deu a opção de vassalizar a facção do Império Se desse pra vassalizar isso pra deixar isso cuidando dos orcs pra mim Embora a chance deve ser quase nula Da gente conseguir fazer isso Seria muito bom Eu acho que eu vou ter que matar mesmo Fazer o que? Deixa ele se entender com os orcs lá Eu vou fazer uma ponta de defesa aqui A menos que eu não tenha aparecido a opção da outra vez Vamos ver Pode colocar esse aqui pros aspectos tumulares É, não dá a opção Pode tirar esse daqui E põe o nível 3 que eu vou reforçar esse lugar aí E põe o nível 3 que eu vou reforçar esse lugar aí Tem muita perdição pra lidar com um monte de orcs Tem muita perdição para lidar com um monte de orcs lá E a minha liga de sangue Tem muita perdição Tem muita perdição Tem muita perdição Tinha perdição Tem muita perdição Tem muita perdição Tem muita perdição Está funcionando belezinha, mas eu acho que tinha marcado Ou não Michel Tamer, grande Michel Tamer vampirinho Vamos para o Fosso Negro ali É aqui que fica a força desses orcs E Michel, nós vamos ajudar aqui contra os anões, que você está mais perto Os anões não estão muito fortes, não dá para entrar nessa montanha aqui Você para ficar ai mesmo E... conseguiu ficar de onde? Espectro rei pode pôr o treinamento e atacar corpo a corpo Bom... E passa Será que tem um jeito de arrumar isso do copy? Não porque é o jeito que o jogo funciona Já morreu para o Event Endgame? O Event Endgame nem começou Ah, essa frase do conde é muito boa Só deu um alerta ai falando que o Orion ia ficar mais agressivo, mas não nasceu 20 exércitos Nossa, esse exércitos do Tecote não existe mais né Acho que os rogros atacaram ele Eu estou acho que no 80 Perto do 80 talvez É que como a gente falou né, tem um alerta antes né Do evento, então ele deu um alerta que é esse negócio do Orion E ai vai vir ai hein, se prepara Ele sempre vai dar um alerta, a menos que você desabilite Desabilitou Pô, esse é um péssimo momento para eu brigar com o Durto O primeiro evento que deu alerta foi o do Orion e eu vou ter que entregar na floresta dele Oxi Você é aliado de todos os elfos Eu estou brigando com os elfos Eu destruí a Bretonnia E você quer fazer a cor comigo? Eu vou sentar, só porque eu quero dinheiro Quem sou eu para reclamar né Orion Ah vou defender, lógico Parece que eu vou jogar uma oportunidade fora dessas Ah inclusive eu estou usando um mod que eu já vou explicar o que ele faz É um mod que ele faz a máquina atacar povoadas com muralha com mais frequência Se ela tem agressão em cerco Ou alguma artilharia ela vai atacar com mais frequência povoada Não vai te cercar até o último turno Porque tipo, senão você nunca luta na batalha defensiva Então acho que esse foi o primeiro caso aqui De ver que está funcionando né Porque ele nunca seguraria Nunca atacaria no primeiro turno com esse exército aqui Ok, vamos ver o que a gente pode fazer aqui Também só tem uma torre né Bom, se precisar vem de todos os lados também, droga Aqui tem uma serp geada voadora Voadora né O que mais que posso colocar aqui? Um zumbi talvez Tá, grupo 1 Aqui nós temos só infantaria Dois trolls É, meus antigrands estão tudo focado lá na serp Mas eu vou deixar aqui um horror da cripto Se eu consigo clicar e arrastar, que seria bom, obrigado Ok, acho que esse aqui ainda não segura Então mais uns dois carniçais aí Beleza Aqui temos dois trolls também Ahn Aqui eu vou deixar a cavalaria Apesar ela não ser antigrande E a gente se bem que vocês são infantaria Aqui deve ter só infantaria Aqui deve ter só infantaria Aí vocês também são Na infantaria, não fica o mesmo grupo As guardas da tumba também E esse grupo aqui acho que tá ok O resto Eu não sei onde tá o trog Que não tá aparecendo O que é até estranho Um bicho daquele tamanho está escondido Mas vamos lá Grupo 1 vocês Grupo 2 Que pequeno que eu tinha colocado ninguém Que pequeno que eu tinha colocado ninguém Então agora eu vou deixar você aqui Com essa galera aqui Tá beleza Tá beleza Vamo lá Esse lugar aqui vai para cima O que é que vai aparecer em algum lugar? Não Pode acertar a Serp Oxi, 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 vai pra lá filha, onde vocês estão voltando? Tem um soprão da Serp aqui, gostoso Vamos lá, incomoda a vida dela um pouquinho Ah, o Troc está aqui velho Pode fazer a torre aqui do meio Tá certo, tá quase nas últimas Tragante grande né Asmad�� Aqui Osmatois Eu vou matar todos os meus monstros Sozinho E a serpente está viva, parece! Acho que eu amei nessa batalha aqui! Caraca, esse trollzinho não está aguentando muito! Até parece que eu sou o rei troll que está lutando! Fazer ato aí também para ver se ajuda um pouco! Está difícil derrubar esse troll aqui! O General Jardim de base também! Morreu! Minera o troll, sai daí! Está perseguindo aí! Estrela eu trago para mim! 10 segundos para terminar essa batalha! 15 segundos para terminar essa batalha! 10 segundos para terminar essa batalha! Está aqui show! Aqui também! Aqui deu muito ruim! Só sai daí! Exato! 2 segundos para terminar essa batalha! Exato! Quero para mim que nem você não vai fazer! 2 segundos para terminar essa batalha! 6 segundos para terminar essa batalha! 5 segundos para terminar essa batalha! 2 segundos para terminar essa batalha! Por que vocês estão parando aí, fantasma órbidos? Ah, mal ele vai. Seleção natural faz bem as vezes. Finalmente, agora nós estamos precisando correr aqui. O que sobrou aqui? Só em frontaria, você consegue bater neles ali. Incrível, dois bárbaros solteadores lutando ali. Tá, esquece o bagulho aqui. Vou fechar a entrada aqui embora. Ah, talvez não precisa. Só vai para o meio. É difícil campanha de pirata sem poder lutar no alto mar. Mas é legal jogar coisa mesmo assim. Um choque de gigantes aqui, hein? As flutas mortes são bem boas. Existe, um choque de gigantesco. só o cutuco se não for matar o troga não tem nada para dar danderos só um pequeno bosta ele vai se fazer correr de perder a unidade nossa, metei um troll ali ainda vou fechar esse caminho aqui também por que eles estão sumindo? eles estão literalmente do meu lado vou fechar aqui também fecha aqui também esta área está lacrada eu não coloquei torre? acho que o cara está pegando ali nem adianta botar a torre grupo de piqueiros perdidos ali agora é só encher muito o saco do troga até ele desistir que vamos lá estamos armazen com a minha e vamos lá vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá vamos lá e vamos lá vamos lá vamos lá para ir Opa! Onde veio esse rapaz aqui? Colocar mais antigrandes no exército anotado na hora Colocar mais antigrande no exército anotado na hora O rap já foi O outro grupo de barbas solteadores ali Vai lá cuidar pra mim Acho que quando esse grupo aqui morrer Aí acabou Tem um outro grupo de Trolls Norscan ali É mais que o dobro dos rindas dele A vida do morto não é fácil A vida do morto não é fácil é que eu posso fazer É verdade Só porque ele tá morto ele não tem vida Se ele é morto vivo Ah e o mod do visual das torres voltou Por isso aqui a torre tá gordinha O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Com você! A velha deve estar caindo rápido. Era só essa torre saber atirar. Boa, acertei um tiro. Vamos, Trolli, desiste aí. Vamos imaginar que cada grupo de horror da Crypto aqui é um Troll reanimado. Vai ficar bonito. Correu. Aeeeee, caramba! Mas perdemos o Hulk cinzento. F. A ver se ele vai voltar. Tô sofrido. Vou deixar o Trolli ferido também, porque senão ele vai só matar. Mas aqui pode matar. É, acho que bom que você disse que tá meio errado. Acho que devia ser a vida do morto-vivo, não é fácil. Não, cara, é a vida do morto. Seria morto-vivo? Aí seria um morto-vivo-vivo. Pode ser um morto-vivo-vivo. Porque ou ele é morto-vivo ou ele é vivo-vivo. Vivo-vivo-vivo morto. Até parece que era o Rei dos Trolls que tava brigando, velho. Aí, meu cara não morreu, hein? Ele morreu, mas passa bem, velho. Porque ele voltou dos mortos. Então, se ele morreu, mas passa bem, tá tudo certo. Aí, o Trolli tá gigante, cara. Olha o tanto de exército que ele tem. Ele vai lá se matar na masagem dos Orcs agora. Deixa ele lá. Volta pras montanhas. Ah, você... Nossa, ele deve estar muito mais forte que o do Trolli hoje. Vai dar pra segurar esse final. Meu amigo... Se ele morrer e passar mal, aí ele morre pra sempre. Aqui só tem Goblin. Mas ele tem magia também. E eu não tenho nada... Não, não vai dar pra matar esse aqui. Não, não vai dar pra matar esse aqui. Ah, não vai dar pra matar esse aqui. Ah, não vai dar pra matar esse aqui. Ah, não vai dar pra matar esse aqui. Mas todos os meus sorrisos de guerra tá uma loucura, velho. Acho que essa campanha aqui eu vou perder, velho. Acordo comercial com Norska. Tem pagando mil. Você é uma sala do Bellacor, né? Por hora eu não... Por que não? Eu não tenho guerra com o Bellacor. Eu não tenho guerra, velho. Caçador de Trolls. Mandou uma linha entre sua espécie e Trolli. É epítome da sagacidade. E ele não ficará caído por muito tempo. Derrotou o Trolli. Força da arma mais 3% e bônus com utilidades grandes mais 15. Disciplinador. Manter a ordem e a essência de qualquer regime. Passar bastante tempo voado com baixo controle. Controle mais um. Ok. Os Orcs vão sucata, velho. Desenvolvido. Desenvolvido. Hummm... Tá, pode voltar a guarnição aqui. Não sei se eu mando esse cara pra direita ou pra esquerda aqui agora. O que você vai ganhar? Acho que vou ter que botar uns cavaleiros sangrentos aqui pra ter gente grande. Terror Spirit, talvez. Meio pênis mortos, com certeza. E... Pequeiro né. Só aí já vai todo o dinheiro que eu ganhei na passagem. Então já que vou... Atacar aquele cara ali. Hummm... Poderia pegar umas duas guarda-tombas. Eu adiantaria. Eu adiantaria. Seu porta-tomba não era perforante? Lembra dela ser perforante? Não é mais? Espectro-tomba não era perforante agora? Mas ele tem duro de magia? Por quê? Super Furante? Enfim, ataca esse cara aqui. Que aí não precisa trazer outro exército pra esquerda. Nossa, muitas baixas, sério? É, vou lutar então. Dá pra minha cavalaria sangrenta derrubar esse copo e lobo aqui. Apanhando um pouco, porque eles também são antigrandos. Mas ela também é. Então eu vou embora. Ah, o Gringor melhora os meus problemas no momento. Eu vou colocar todos vocês aqui no grubinho. Eu também nem espreitar né, então deixa eles ali no canto. Vamos pegar os copos e lobo aqui na direita. Vamos pegar os copos e lobo aqui na direita. Ok, todo mundo que não é os que estão ali na esquerda avança. Muito bem. Ah, o pâncer estava cercado da última vez que a gente viu. Nunca deve ter crescido. Fiquei espalhante! Fiquei espalhante! Fiquei espalhante. E esse vem pra casa, cabelo bem? Ok. Com haste, rapidamente! Tão muita morte! Vamos lá pra cima deles. Ok. Só na investida os calos de sangue já detonam. Muito forte, Marcelo. Vamos pegar o meu Ruracripto ali, derretido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, vamos lá. E aí Pega seus corpos. Pega seus corpos. Acabou-se Agora estamos movendo Northcans ainda livres do caos, o caos está todo lado, só deve ser um visual mais nórdico Então, por isso o Northcans é tão legal quanto o guerreiro do caos É preciso de um amor a mais de atualizações É muito legal o visual nórdico Não acho que eles vão alcançar alguém, mas vamos ver Fugiu do cara ali, ó Você vê que ele está em marcha, não precisa perseguir ele Hummm, e eu estou perseguindo Ele está para curar o povo então É isso Pode pegar a reposição Ok Não sei se esse forte estava com a gente Hummm, ele definitivamente precisava tirar essa província de Krakadegar aqui da mão dele Pode ser que esteja com os Skaven Pode ser que esteja com os Skaven Eles tem duas cidades Provavelmente é o Forte Ostrowski E é ali debaixo do castelo E é ali debaixo do castelo Vamos ver esse castelo que vai cair agora Vamos ver esse castelo que vai cair agora Eu sei lá qual vez, né Eu já estou aqui expulvado umas 50 vezes já Eu não aguento mais Eu não aguento mais Hummm Vlad, pode colocar O Rebanho da Perdição E para você coloca E para você coloca Vampirismo Vamos até o Sol Púrpura E para você coloca Vão Karkar Agora que eu já resolvi o problema ali na esquerda A gente pode mandar você Para a direita para cuidar dessa galera aqui Como você coloca Vão Karkar Aqui... Pode ir vindo para a montanha aqui O centro da morte é forte Vão Karkar Vão Karkar O que eu quero é que a gente tem A gente tem que declarar guerra na gente Vão Jaguar Vão karkar Que esse véu de graça já sabe Calma ai Respira Aqui dá para a gente atacar o castelo bastone Pega isso Aqui dá para a gente atacar o castelo bastone Lá Arregos Eu vou passar para o Henrique Emler, Henrique, Castelo Bastoni, o que mais que eu vou buffar nesse exército aqui? Pode ser as guardas da tumba, eu vou ter algumas aqui Tá, aí Michel Temer, vamos atacar o Fosso Negro Dá uma tossida dele que estava sem pastilha Hum, você tem reanimar mortos, né? Então dá para a gente atacar Vamos lá Ok, esse mapa é legalzinho, tem esse morrinho aqui Quer defender esse mapa, o que é isso aqui? Mas gente, o que está saindo daqui? Tá bom né Hum, vamos atacar da... Pode ser daqui, aqui não tem toy, eu acho A última vez que eu falei isso eu estava enganado Parece que não tem o mapa não Parece que é um fosso de caca ali Parece que é um fosso de caca ali Vai ver horrível Ok, vem vindo para cá Ok, vem vindo para cá Ok, vem vindo para cá Eita que por aí a gente está doendo ali hein Daqui a pouco a gente está saindo do arco de tiro já Pode vir para cá Pode vir para cá For Sylvania For Sylvania I'm dead It's time E, até o momento, presentinhos de vida. Eu não entendi por que a barra do portão tem duas vidas, tipo, só a debaixo que importa. A barra do portão tem duas vidas, tipo, só a debaixo. Vamos lá! O importante é que os animais sentem quando vem uma merda toda, fantasmagóides, mexendo assim a parte de baixo do corpo. Então, fator terrível está aí já, por isso que causa medo. Não é a toa o atributo. Vamos lá! 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 Eu vou passar esse kawaii aqui Kawaii negra Estão por Kintris Opa! Opa! Foi! Já vai, meu filho Estou tentando muito te matar Ixi Eu acho que não, Maggie A Murara tem certos pontos que são indestrutíveis Por motivos de... O designer quis assim Eu vou passar reto aqui Que se não esse orb ainda vai matar vocês Vamos passar reto aqui Que se não esse orb ainda vai matar vocês A Mãe Não vai ter pecado Não vai ter pecado Não vai ter pecado Para ficar mais Dessa volta fenomenal ali pra pegar aqui com a gata-punta Eu tô em guerra com o mundo inteiro quase Arthur Eu jogo ao lado das terras escuras, eu tô em guerra com os escravos de Zar Ixi, tem um Thor grandão aqui ainda Eu tô sem nada, nada, nada de vida e liberança, lutando novamente quase matando com um cachorrinho Aeee, correu! E aí Viver um pouco a verdade E aí E aí Ae E aí E aí E aí Tem uma barreira sinistra que não deixou invocar nada aqui Essa barreira aqui não é só física não, é mágica Acabou-se A minha camada morreu de susto aparentemente Eu fechei o olho e ela desapareceu Morreu aqui, sei lá pra quem, ah tinha um ar grandão ali Faz parte E aí E aí